Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou passando para dar continuidade a esse breve estudo a respeito de óleos essenciais retirados de árvores de eucaliptos. E hoje o nosso escolhido é o eucalipto stageriana. Esse óleo essencial tem um aroma bem puxado para o limão, para o cítrico. Por quê? Porque ele tem duas moléculas determinantes na composição desse aroma mais puxado para o limão. Ele tem uma molécula que se chama limoneno. Ele pode ter até 24% dessa molécula, dependendo de onde a planta foi retirada, etc. O limoneno, o que ele faz no nosso corpo? Ele é levemente estimulante, então ele vai te dar um up. Ele é equilibrante do sistema nervoso e ele é ao mesmo tempo analgésico. E ele tem também uma parcela de componentes de citral. O citral é anti-inflamatório, ele é antiviral e ele é sedativo do sistema nervoso. Então essa combinação, vamos lembrar que em termos de moléculas, traços químicos, um óleo essencial pode chegar a ter até 200 traços químicos. E a gente só pega os mais importantes para poder falar sobre eles. Então esse óleo essencial é excelente em casos de depressão, porque ele te dá um up. Ele é excelente em casos de estafa, porque ele vai te acalmar. Ele é excelente para trabalhar o seu sistema imunológico, porque o óleo essencial trabalha nos seus diversos sistemas. Ele também é um óleo essencial que trabalha o sistema respiratório. Ele é um óleo praticamente sensibilizante de pele, precisa tomar um pouco de cuidado com ele. E para isso você pode utilizar ele diluído nos óleos vegetais. Então eu tenho aqui o óleo vegetal de abacate, que é excelente para peles maduras. Eu tenho o óleo essencial de maracujá, que já é um calmante juntamente com o óleo essencial. E você aplica sobre a pele, ele vai dar uma potência nesse óleo essencial para você se acalmar. Tá certo? E o semente de uva, que é rico em vitamina E, é um óleo vegetal bem fininho que vai ser absorvido pela pele rapidamente. Tá bom? Bom, mais informações, só me mandar um WhatsApp. E eu gostaria que vocês visitassem o site para saber quando acontecem os próximos cursos. E eu vou deixar aqui uma receita para você trabalhar com esse óleo essencial. Tá certo? Vamos falar também que eu tenho esse óleo essencial aqui na lojinha. E vocês podem pedir esse óleo essencial. Tá certo? É isso. Gratidão. Excelente dia para você. Volto daqui a pouco para falar sobre o terceiro óleo essencial, que é o eucalipto citriodora. Gratidão imensa.